50 anos depois, capítulo 6, no Horto de Célia, parte C. Sentando-se a custo, porém, o Patrício tomou-lhe a destra, e fixando-lhe os olhos percuscientes, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos. Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei, além do sepulcro, todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar a minha companheira à certeza de haver reparado os erros do passado doloroso. Minha esposa foi sempre ponderada e generosa, e eu desejava levar-lhe a notícia de haver reparado os impulsos do outros tempos, quando não sentia Jesus no coração. E como se desejasse mostrar o seu último desencanto, o morimbundo concluía depois de uma pausa. Entretanto, irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria. Esperei, então, o seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema e de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se e fitando-o de olhos úmidos e brilhantes exclamou, Vossa filha, aqui está, esperando a vossa vinda, a vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas. Euvídeo despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto pelas faces pálidas lhe escorria copioso o suor da agonia. Esperai, disse a jovem num gesto de carinhoso. Envolvendo rápida o interior, desfez-se do burel e vestiu a velha túnica com que se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola da fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento. E dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrou no quarto ansiosamente, enquanto o morimbundo verificava a sua metamorfose assomado de espanto. Meu pai, meu pai, murmurou, enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida. Mas Elvídeo Lúcius, com a fronte empastada de auge do suor, não teve forças para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se a filhinha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos percocientes e lúcidos refletiam no estado da alma, dando conta da sua emoção indescritível. Lágrimas silenciosas começaram a rolar-lhe pelas faces desencarnadas, enquanto Célia o osculava murmurando ternamente. Meu pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos, os olhos paternais, num instante supremo acrescentava. Não me reconheceis? Vê-de esta túnica, é a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vê-de esta pérola, é a mesma que me deste na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui nesta hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para me defender das tentações e furtar-me a concuspiciência dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado o tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vos diga ainda, por demonstrar minha afeição e meu amor? Mas, eu vi de o Lúcius, sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo. Envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam irtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, atestando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha dourada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou um gesto supremo, desejando levar as mãos de Célia aos lábios. Mas foi ela a quem, adivinhando a intenção, tomou-lhe as mãos inertes e frias e osculou-as longamente. Depois, beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta, recebeste o Espírito generoso do Pai no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava agora limbada de paz e serenidade. Por instantes, permaneceu genuflexa e viu que o ambiente se encheira de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto que acorreram pressurosos ao chamado. Novamente, reintegrada ao seu hábito de monge, Célio encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências. Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto. Os serviçais de Caio Fabrícios explicaram, porém, que seus patrões, em Cápua, estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem, mais que penosa, e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria, para que os despojos voltassem à campanha, caso o tribuno falecesse. E assim, de manhã bem cedo, um grupo de quatro homens, inclusive os dois servos aludidos, transportavam o cadáver de Elvídeo Lúcius para a cidade próxima. Encostada à porta da choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu das derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada, como nunca. A revivência da afeição paterna em tais circunstâncias lhe havia trazido amargurosa tristeza. Jamais a angústia do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração nem o senso do infortúnio que lhe consentia queixumes e lamentações. Mas, uma saudade singular dos seus mortos bem-amados enchia-lhe agora o coração de um comum filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas, em breve, as rosas de sangue começaram a brotar de sua boca num fluxo contínuo. Alguns irmãos amigos acercaram-se enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptizes se prolongavam assustadoramente sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. Dois dias se passaram de angústia infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas se aproximaram do irmão Marinho cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercaram-se da jovem beijando-lhe as mãos trêmulas e desencarnadas. Irmão Marinho, diziam deles, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Chama um outro, disfarçando as lágrimas. Mas a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade. Ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual, tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, gravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos. compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos. E ela, erguendo para o superior olhar, sereno acentuou. Meu pai, rogo que me perdoe-se se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras. Orai por mim para que Deus tenha compaixão de minha alma. E se é permitido pedir-vos alguma coisa, desejo ver as crianças da escola antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas, levando as mãos ao rosto. E antes do amanhecer, três irmãos saíram pelos povoados mais próximos, a fim de reunir os pequeninos por satisfazer os últimos desejos da agonizante. Depois, no meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o quarto respeitosas. O irmão Marinho, contudo, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. Num gesto extremo, chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho, a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade, enquanto Célia lhe sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenote de olhos graves, todos nós lá em casa temos pedido a Deus pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia agonizante, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante, no seu vestidinho pobre, a balbuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil e me repreendeu aspiramente. O que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão, o redil não é lugar das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela, lá ela receberá mais sol e tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Olha, irmão, repetia outro pequenino de cabelos despenteados. As ovelhas esta noite nos deram dois novos cordeirinhos. Tratará deles, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro menino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. meu filho, dizia agonizante, nós não devemos pedir ao senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade, que é soberana e justa. mas, em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou, desejando concentrar as derradeiras energias para a prece. filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças deu-se um ligeiro tumulto quanto a escolha do hino a ser cantado. Foi então que uma pequenina lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que, nessa hora, o irmão Marinho preferira sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. Então, todos, de mãos dadas, rodearam o leito no qual a enferma oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observavam, chorando, à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos e elevaram-se aos céus as notas cristalinas do Cântico Singelo. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho que traz o dia ao trabalho em que andamos a aprender. Louvado seja Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso senti-la e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do teu céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. na tarde feita de calma sentimos que é nosso abrigo, queremos viver contigo, venha até nós meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças em seus últimos acordes. Figurou-se-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças resunhas que empunhavam flautas e arpas siderais, alaúdes e timbales divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes mais uma vez da sua alegria infinda. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se rodeada de seres carinhosos que sorridentes lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Munácio e a figura encantadora de Ciro, como que envolta no peplo de neve translúcida. Há um gesto da amorável entidade que, neilúcius, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o seu coração esperava toda a vida. Quis falar da sua felicidade e gratidão ao senhor dos mundos, mas sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos, ouve, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra. Ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas abraçando ternamente o seu cadáver de neve. Há um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia numa onda de luz e perfumes aos páramos do infinito aquela alma ditosa de mártir.